Olá, você ainda não tá sabendo? Eu sou a Nayara E eu sou a Thaís E agora você vai ficar com as melhores notícias do TV Foco de hoje Vamos começar agora com a Ana Maria Braga Pra você que acompanhou o vídeo de ontem, já deve ter sabido também pelo TV Foco e tudo mais Que a Ana Maria Braga se sentiu mal no último fim de semana E ela veio pra São Paulo, passou por uns procedimentos, na verdade por exames Pra entender porque ela tava sentindo tantas dores no peito E aí, hoje a gente já pode dizer que os resultados dos exames foram ótimos Ela não tá sentindo nada Parece que deve ter sido um momento de estresse, alguma coisa assim Foi algum momento mesmo Tanto é que nessa semana ela tá apresentando super bem como se não tivesse acontecido Quem deu essas informações foi a Fabíola Raipert, da Hora da Venenosa, da Record E aí nisso a assessoria, que ficou sabendo de acordo com as notícias e tudo mais Negou essas informações Mas na verdade é um fato, realmente ela foi pro hospital e pelo menos tudo bem Agora a gente vai falar de Atícia Lima e Ana Carolina A atriz se manifestou pela primeira vez depois da separação das ruas E falou que não teve traição nenhuma Ela revelou que ela e a Ana já tinham terminado E só depois de um tempo a Ana reatou com a ex-namorada Que é uma cantora italiana E que ela tem muito carinho pela Ana Que ela ainda sente muito amor por ela, mas é um amor diferente E ela não quer que ninguém ataque a atual da Ana Carolina Porque ela acha que as mulheres têm que ser mais unidas Vale lembrar que a atual, que a Chiara, se eu não me engano Vocês podem me corrigir se eu estiver errada Ela era a ex da Ana Carolina antes da Letícia Lima Exatamente E aí acho que elas têm uma amizade realmente Porque elas passaram o Natal juntas Então, muita sorte pras duas Pras três, né, no caso Vamos finalizar esse boletim pra vocês com Marina Rui Barbosa Isso porque ontem foi considerado o dia do fã E aí ela aproveitou esse momento pra utilizar as redes sociais dela No qual ela é bem forte Pra agradecer essas pessoas que estão ali sempre com ela Justamente nesse momento que ela está passando por uma barra bem pesada, né Já que a imagem dela também é arranhada, de acordo com o grande público Que não sabe se ela realmente está envolvida nessa questão da traição Que usa a Loreto e quando ela é o nascimento, como você bem sabe Cada um está dividido sobre esse assunto Mas ela aproveitou pra agradecer E porque os fãs realmente deram o maior suporte pra ela Porque ela realmente foi muito pressionada Então, é isso Finalizamos por aqui Espero que você tenha gostado desse boletim Acesse a nossa descrição E clique na notícia pra você ler Veja o TV Foco Aliás, leia, né O link das notícias vai estar aqui embaixo Pra você poder acompanhar Vai lá Então, vem também nas redes sociais Vamos conversar e é isso Tchau Tchau